E aí, galera, se liga nesse sistema de catraca aqui, ó, do fuscão que os mano fizeram. Eu acho que é estilo de catraca mexicana, se eu não me engano, mano, que você pega uma chave ali, ó, e aí você vai subindo ou descendo ela assim instantaneamente, cara. Olha isso, o fuscão tava no alto, mano, do nada o negócio foi no zero. Top demais, cê é louco. Imagina, cê colar no rolê assim, tá alto ali pra você dar um rolezinho na cidade, cheio de buraco e tal, aí cê vai pro encontro aí com os colegas, já pô, desce o fuscão no chão, mano. Deve ser da hora, hein, cê é louco, queria fazer no meu esse daí também. E ó, regue top ali então, mano, cê é louco, pete solar, muito louco. Aí na traseira ali também já ia meter um facão regular pra fazer a mesma coisa também, já descer o bichão com aquela cambagem negativa. Ia ficar louco, hein. Imagina chegar no encontro assim, ó, arrastando. E aí depois cê acabou o encontro, fala, ah, não, agora eu vou usar meu fuscão no dia a dia ali pra trabalhar, né, cheio de buraco e tal, aí ó. Só levantar o bichão aí, ó, rapidão, mano. Da hora demais esse sistema aí, cê é louco. Curtir, hein. Sabe que é caro, galera, pra fazer um bagulho desse aí? Se você manja aí ou conhece, já viu, deixei nos comentários, valeu. Tchau.